Música Numa tarde quente e de sol brilhante, dezenas de pessoas juntaram-se em cruz para a inauguração das tão esperadas festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. Boa tarde, em dia de inauguração quais são as expectativas para as festas deste ano? Boa tarde a todos, é verdade, em dia de inauguração as expectativas são altas. Este ano já começou a chegar mais gente do que é habitual a esta altura e portanto a expectativa é que realmente haja mais pessoas ainda do que nos anos anteriores. A este dia nós controlamos mais ou menos as pessoas que estão já na festa e pelo secretariado consegue-se ver realmente que há mais procura, há mais gente, há mais imigrantes e portanto obviamente que as expectativas são altas porque quanto mais gente tem a festa, melhor é a festa. Isso já é uma novidade então, e outras novidades organizadas pela comissão? As novidades este ano, para além de todo o programa que é habitual já nas festas de cruz, prende-se essencialmente com o encerro que vamos fazer dia 16 e dia 18 de agosto. Será um encerro, como diríamos, à moda de Pamplona, portanto em que as pessoas vão correr à frente dos touros para que os touros circulem de uma ponta à outra da vila, os touros vão ser soltados na ponta sul da vila e virão até ao terreno da Vinha das Baleias que é na parte norte da vila e portanto farão todo o percurso da vila que habitualmente é feita com campinos, este ano será também feita, além dos campinos, também feita com essa novidade do encerro e que esperemos que obviamente muitos aficionados venham e que participem, e será sem dúvida um momento bonito, esperemos de se ver com as devidas cautelas para que não haja nenhum sobressalto e que as coisas corram bem. São festas que a nível religioso já começaram há muito tempo, como é que correram até aqui? Está tudo a correr bem, começaram no dia 6 com a novena, que acaba hoje dia 14 à noite, com a missa solene da novena e tem estado tudo a correr de lindamento, tem havido muita gente a rezar e a orar por todos nós, pedir apoio à Senhora do Castelo, que a Senhora do Castelo nos acompanhe e nos proteja a todos durante estas festas e todo o ano. Muitas pessoas que se deslocaram hoje à inauguração das festas de Cruz, que mensagem é que gostava de transmitir a todas as pessoas, cruxenses e não, que vêm visitar Cruz nos próximos dias? É verdade, de facto, esta inauguração, à semelhança das que têm acontecido em anos anteriores, tem tido cada vez mais pessoas na inauguração, na visitação aos estandes, enfim, neste ambiente de inauguração tem sido cada vez mais festivo. Isto significa que as nossas festas, de facto as festas em honra da Nossa Senhora do Castelo, são de facto umas festas com grande dimensão e que trazem até Cruz muitas pessoas. Obviamente que a mensagem que nós gostaríamos de transmitir e que eu gostaria de transmitir enquanto Presidente é que vivam as nossas festas pela sua religiosidade, pela sua componente cultural, pela sua componente tauromáquica, cada vez também tendo mais peso no nosso Conselho, porque isto dignifica o nosso Conselho, dignifica a nossa cultura, as nossas tradições e nós, Crescenses, de facto ficamos muito orgulhosos quando o trabalho que fazemos, neste caso é realizado pela Comissão de Festas, pela Irmandade Nossa Senhora do Castelo, com a colaboração da Câmara Municipal, ficamos muito orgulhosos quando as coisas, de facto, nos correm bem. Isto é, o resultado do nosso trabalho, se for valorizado por todos aqueles que nos visitam, para nós é de facto magnífico e é um grande orgulho. Obrigado. 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 Obrigado.